Eu me sinto burro diariamente Ao ponto de que eu já Eu adotei uma postura Que eu simplesmente admito a minha própria burrice Eu aceitei Eu internalizei a minha burrice Por que eu digo isso? Porque quando você aceita a sua burrice Interiormente você Eu não tô brincando, eu tô falando Realmente acreditar que você é muito burro Isso dá uma certa paz de espírito Porque quando você se acha inteligente E comete as burrices que eu cometo todo dia Eu acho que isso traria muita angústia Pra uma pessoa Só que no meu caso eu já admito abertamente a minha burrice Quando eu faço alguma merda Eu penso, ah não, é porque eu sou burro Faz sentido uma merda dessa acontecer comigo Porque eu sou burro O que aconteceu foi o seguinte Eu tava no meu curso, bateu o intervalo Eu pensei, vou num restaurante aqui perto Pra almoçar Porque nesse dia calhou que eu não trouxe comida Eu entro no carro, dou a partida Tento sair, mas não consigo O carro atolou na porra da neve Atolou, de vez O meu carro tem tração traseira Então ele já não é tão bom pra dirigir na neve Porque o peso do carro Como está na frente, onde está o motor e tal É melhor que a tração seja no lado mais pesado do carro Porque isso prende melhor o carro No chão, ele aperta os pneus contra o chão E isso dá um pouco mais de tração E aí meu carro atolou na neve Então eu pensei O que eu faço agora? Eu tô no meu intervalo que não é muito longo E eu comer alguma coisa Eu não posso, o carro tá atolado O que eu vou fazer? Eu abaixo os vidros do carro Dou uma olhada aqui Piso no acelerador Vejo que realmente não tá indo pra lugar nenhum Desligo o carro Aí eu penso Eu acho que eu tenho uma pá No porta-mala É comum em locais onde neva muito Você andar com uma pá no porta-mala Eu vou, abro o porta-mala Procuro, mas não tem pá porra nenhuma Eu devo ter deixado em casa Eu pensei Mas tinha lá um galão Daquele líquido Que você usa pra limpar o para-brisa Então eu falei Eu já li uma vez na internet Que se você jogar isso aí Onde o carro tá atolado Isso aí derrete um pouco a neve Ajuda o carro a sair do lugar Beleza Vou tentar essa merda Fechei o bagageiro Abri lá a tampa do negócio Joguei no pneu Joguei no chão Joguei em tudo quanto é lugar Falei, agora vai Agora essa porra vai Eu vou entrar no carro Entro no carro Bato a mão no bolso Pra tirar a chave E ligar o carro E cadê a chave? Bati no bolso mais uma vez Sabe quando você perdeu uma coisa Mas você tá naquele Quando acontece uma tragédia Com a pessoa Ela passa por cinco etapas Primeiro a negação Né? Depois a raiva A barganha A depressão E por último A aceitação E a melhor forma de exemplificar isso Que se chama a propósito Modelo Kubler-Ross É quando você perde alguma coisa Você começa a bater nos bolsos E vira a mochila cinco vezes Assim, você sabe que não tá mais lá Você já procurou em todos Cada centímetro cúbico Da porra da mochila Todos os bolsos Já procurou dentro do sapato Você sabe que não tá lá Mas você tá procurando ainda Porque você não aceitou Você não tá conseguindo Digerir aquela informação Esse é o primeiro passo Né? Negação Então, não acha a porra da chave Caralho, caiu entre os bancos Só pode Ainda na negação, né? Com o fosseio lá embaixo do banco Não tinha porra nenhuma Melei a mão inteira de neve Lama Porque no inverno é essa merda Você pisa na neve Aí pisa dentro do carro O carro na nojeira Melei a mão toda de neve A manga do casaco Que eu tava usando também Um casaco novo Todo cagado de neve Eu deixei cair no chão Né? Quando eu tava lá jogando O negocinho lá O líquido do limpador de parabris Devo ter deixado a chave Cair no chão Saiu do carro Não tem porra nenhuma No chão, obviamente A chave sumiu E aí me vem um estalo De completo idiota que eu sou Eu joguei a chave Dentro do porta-mala E fechei a porra do porta-mala Puta que pariu E o pior Eu tinha abaixado os vidros do carro Então o carro tava atolado Porque eu burro Sabendo o carro que tenho Ainda estacionei numa área Que tinha um banco de neve lá Joguei a chave dentro do porta-mala Fechei o porta-mala Com os vidros do carro abaixados Aí eu levei no... Aí eu fui no Twitter e falei Galera, olha que bosta Eu fiz até um vídeo lá no momento Sensacional Eu tranquei o meu carro Né? A chave tá dentro do porta-malas Eu abaixei o vidro E agora não tenho mais como levantar Tô trancado O carro tá atolado É por isso que eu tava abrindo o porta-mala Pra pegar uma pá Que bosta, né? A pessoa falou isso Mas não tem um botão aí no carro Que abre o porta-mala? E eu procurei Cara, não tem Não tem botão nessa porra Tô fudido Esse carro não tem Esse modelo de carro não tem Esse botão Fudeu Eu tô do lado de fora aqui do curso A aula vai começar daqui a 10 minutos Não comi porra nenhuma O carro tá atolado A chave tá dentro do porta-mala O vidro tá abaixado Puta que me pariu Aí eu comecei a fuçar no Google Se tem alguma forma de abrir o porta-mala do meu carro E aí mandaram uns screenshots lá Que aparentemente você tem que abrir o capô do carro Aí você mexe embaixo da bateria Um negócio assim Aí tem um painel lá Parece uma placa-mãe Aí você tem que dar um curto Nessa tal dessa placa-mãe Pra abrir o porta-mala Eu falei Puta que pariu, mano Se eu for fazer uma merda dessa É capaz do carro explodir E aí alguém falou que do lado do porta-luva Tem um painel que você pode tirar E aí você mexe lá Às vezes tem um botão escondido lá Pra abrir o porta-mala Eu falei Caralho, vamos ver então Achei o painel, né De plástico Eu tirei Aí rasgou um pouquinho do estofado Vou ter que mandar consertar essa porra Fossei E não tinha porra nenhuma lá Não tinha um botão Não tinha porra nenhuma Aí eu falei Puta que pariu A aula começa já já Não comigo Caratolado Essa porra Toda chave trancada lá dentro Vou ligar pra minha mulher Pra ela vir lá de casa Com uma chave reserva Pra que eu possa pelo menos Tirar o carro daqui, mano Quando eu conseguir desatolar essa porra Ainda tem isso Porque eu não posso nem sair daqui E a porra do carro tá aberta aqui Ao Deus dará Então minha mulher vem lá da puta que o pariu Chega lá Me entrega a chave Eu vou lá Abro tudo, beleza Quando eu entro no carro mais uma vez, maluco Eu percebi que O que tava todo mundo me falando Todo mundo tava me falando Que tem um botão ali do lado do câmbio E eu olhei Por burrice novamente Não vi essa porra desse botão Aí com mais calma Eu vi que tinha uma porra de um botão ali Desde o começo, maluco Eu não tinha que ligar a minha mulher Não tinha que ficar esperando porra nenhuma Eu podia ter pego essa porra dessa chave E ao menos fechado os vidros e voltado pro curso Em vez disso eu fiquei lá fora Esperando no frio No carro atolado Acabei não almoçando também Ainda passei vergonha Porque tive que pedir pros meus brothers do curso Me ajudar a desatolar o carro Tá que pariu, hein, maluco Todo dia tem uma merda Eu vou te dar um botão ali do curso Eu vou te dar um botão ali do curso Eu vou te dar um botão ali do curso Eu vou te dar um botão ali do curso